Panetones artesanais fazem sucesso entre os consumidores e não pode faltar na ceia de Natal. Veja a reportagem na tela. Panetone é um alimento muito consumido nesta época e já é considerado símbolo natalino. E com o passar do tempo, a receita tradicional, com faria de trigo, leite, ovos, frutas cristalizadas e fermento, foi ganhando ingredientes e mudando até mesmo os sabores. E no Brasil, os panetones artesanais têm atraído muito o consumidor. Ana, há três anos, decidiu investir na fabricação artesanal do produto. A culinarista conta que tudo começou como uma brincadeira e hoje é a sua principal fonte de renda. Isso começou, na verdade, como uma brincadeira, fazendo um lanche para uns amigos que iam estar no trabalho de meu esposo. E disso, hoje, fez o meu trabalho. Hoje, isso, para mim, se tornou um lado profissional. Meu trabalho hoje são pães, na verdade. Pães integrais, roscas, natalinas, pães de metro. E o panetone, nessa época, na verdade, é o forte. São vários pedidos, segundo a Ana. Mas este ano, uma queda acentuada na venda do panetone. A culinarista disse que, em anos anteriores, trabalhava bem mais, chegando a preparar mais de 40 panetones. Este ano, segundo ela, tem redução nos pedidos. Mas, mesmo assim, está preparada para aqueles pedidos que são feitos sempre na última hora. Felizmente, ainda existem aquelas pessoas que deixam tudo para cima da hora, deixa tudo para um dia antes, dois. E a gente, assim, acaba aceitando essas encomendas e também porque a gente lida com muitos amigos. Então, não teria por que dizer não.